Hoje a esmaltação vai ser branca. Como eu recebi muitos comentários dizendo que não conseguem fazer esmaltação branca, eu vou fazer essa esmaltação branca pra vocês verem como fazer e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Ó, eu vou passar a primeira camada do branco da empala, é aquele branco branco, branco puríssimo. Aí você coloca uma quantidade boa e passa em toda a unha sem ficar pincelando várias vezes, tá bom? Em cima da mesma esmalte que você passou. Passa a primeira camada, a segunda camada faz da mesma forma, aí já vem fazendo a palitação, tá bom? Observe o tanto de esmalte que eu coloco no pincel e passo em toda a unha. Tem que ser uma quantidade boa pra não faltar esmalte. Olha lá, quando eu ponho esmalte até sobra um pouquinho. Aí você pincela. Treina pincelar bem rápido, porque eu pincelo rápido, só que é porque eu treinei muito. Aí você treina. Pega assim e faz bem rapidinho com a sua mão. Treina bastante, que vocês vão ficar boa a pincelagem. Eu pincelava bem devagar, eu era bem ruim pra pintar, e aí eu vi a minha amiga e eu comecei a fazer igual, ó. Aí não pode ficar passando muitas vezes. E o pincel, você tem que deitar ele um pouquinho. Não pode ficar em pé, tá? Deita um pouquinho pra você passar ele. Aí você passa três camadas do branco pra ele ficar esse tom. Olha como fica lindo o branco sem mancha. Nunca esqueçam de pôr o pincel meio deitado, tá? Não coloca o pincel em pé, pra você não bater o pincel lá em cima e manchar. Se você achar que tá ruim pra pôr o pincel deitado, você ergue um pouquinho o dedo da cliente. Observa que eu ergo um pouquinho o dedo dela pro pincel vir deitado. Aí eu passo três camadas do branco. Como tem que pôr uma quantidade boa, às vezes escorre um pouquinho. Aí você fica passando o palito até parar de escorrer, tá bom? Pra não ficar aquele esmalte escorrido na hora de limpar, fica muito feio. Então você fica passando o palito até parar de escorrer. E também a palitação fica ótima, porque o esmalte escorre, você passa o palito, ele só fica em volta. Fica bem fácil de limpar. Agora eu vou passar a quarta camada de batida de coco. Por quê? Eu passo a batida de coco por cima na quarta camada, porque eu acho que tira aquele efeito de branco corretivo. Eu acho que fica mais bonito também. Olha como fica. Daí, depois que eu passo a batida de coco, eu limpo bem pra não ficar escorrido. E o que eu faço? Eu primeiro limpo todo o esmalte. Depois que você limpar todos os borrões, aí você passa o extrabrilho por último, tá? Não passa o extrabrilho com esmalte assim molhado, porque corre o risco de estragar a sua esmaltação. De manchar. Esmaltação branca, eu acho mais difícil do que esmaltação vermelha ou preta escura, esmaltação escura. Agora, ó, eu limpo. Observa como ficou a palitação aqui, ó. Fica bem limpinho de perto da unha. Aí, é só você limpar em volta. Fica ótimo. Muitas camadas de esmalte não estragam, tá? É mito você achar que mais camadas tira o esmalte rápido. Não sai mais rápido. Pelo contrário, eu percebo que quanto mais camada, mais o esmalte dura. Só precisa ficar bem seco. Se o esmalte for velho, observa se o esmalte está vencido. Se o esmalte estiver vencido, nem pinta, porque não dura, tá bom? Tem que ser esmalte que não esteja vencido. Ó, limpa bem a frente na pontinha do dedo, que vai fazer com que dure mais também. Ó, desta forma. Olha como ficou lindo. Se você gostou, deixe o seu joinha e até o próximo vídeo.